Bom dia, meus amores! E aí, tudo joinha com vocês? Eu estou ótima! E aí, pessoal, a receita de hoje é um amendoim doce! Yeah, delícia! Vem comigo! Yeah! Então, pessoal, em uma panela, aí eu vou colocar 250 ml de água. Aqui eu já deixei a água quente para acelerar o processo, né? Aí eu vou acrescentar também, eu vou colocar mais ou menos 250 gramas de açúcar. Ou você pode medir também uma xícara. Sabe aquelas xícaras de medida? Uma daquela. E vou também usar 500 gramas de amendoim. Sabe, pessoal, essa receita foi a minha amiga de adolescência, né? Quando eu tinha 12 anos, anos, no ano de 86, ela que me deu essa receita, foi a Lenice. Aí eu ia estudar na casa dela, e ela sempre falava para mim, né? Ah, vamos fazer o amendoim doce? Aí a gente fazia, né? E de lá para cá, sempre eu faço em casa, que o pessoal gosta muito, né? Então, agora eu tenho que deixar essa água ferver. aqui já ficou assim no ponto de bala. É super rapidinho, ela tem que açucarar para o amendoim ficar já no ponto certo, né? Aí tem que deixar ferver mais um pouco. Aí, ó, aqui, ó, já ficou no ponto açucarado, né? Já tá perfeito aqui, ó. Aí dá mais uma mexida, né? Já vamos ter uma delícia de amendoim aqui, uhul! Agora eu vou colocar numa travessa para poder esfriar, né? E para poder degustar essa delícia. Nossa, muito bom mesmo! São memórias, né? Memórias da infância, muito bom recordar, né? Muito bom mesmo! Além de ser saboroso, ele é muito rápido e fácil de fazer, né? E nessa época aqui de festa junina, e nesse friozinho que tá, maravilhoso, né? Muito bom mesmo! Apenas três ingredientes, tudo de bom, né, gente? Uma receita super econômica, saborosa e que ainda desperta, né, as lembranças, né? Muito bom mesmo! Olha que coisa mais linda! Gente, a casa tá com um perfume, um aroma maravilhoso! Tá parecendo uma fábrica de doce! Agora vamos degustar essa delícia aqui, o cheiro tá bom, vamos ver o sabor! Hum! Ai, que delícia! Ah! Maravilhoso! Nossa, o olhinho até brilhou! Gente, façam a receita, vale muito a pena, viu? Eu queria dizer também, Lenice, se você está vendo esse vídeo, olha, olha aqui a nossa receitinha que a gente fazia na nossa infância. Valeu muito, viu, ter me ensinado essa receita. Então, pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande beijo no seu coração. Então, Lenice, beijo pra você também, viu? E se você gostou da receita, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo. Bye! Tchau, até a próxima!